Incapacidade de uma expressão dos sentimentos profundos, ou das pulsões ou forças profundas. De onde vem essa incapacidade de expressão? Nós podemos dizer que vem de muito longe. Primeiro, o facto desse extrato estar interiorizado, e eu atribuo uma importância muito grande aos 50 anos da ditadura. Um dos resultados e dos objetivos do salazarismo, confessado pelo Salazar nas suas entrevistas a um intelectual do regime salazarista, António Ferro, era que era preciso silenciar os portugueses. Era preciso que eles fizessem menos barulho, que gritassem menos, que se atenuasse e se silenciasse. O silêncio não foi só o que resultou de mecanismos institucionais, como a censura nos jornais, a proibição da liberdade na imprensa, na arte, etc. Não foi só isso. Isso estendeu-se como uma espécie de clima que envolveu e abafou os portugueses, de tal maneira que, para os portugueses, o extrato a exprimir passou a ser muito mais superficial. Toda uma transformação dos portugueses se operou.